a pergunta do Silvio é pertinente e para falar de pertinência a gente precisa entender momento futebol, meus amigos, é momento futebol é algo que traz para a gente algo diferente daquilo que a gente acredita para o treinador um clássico como o Bavi é sempre muito importante para um treinador um clássico como o Bavi é algo que dá ao treinador uma confiança ainda maior mas é preciso pensar não só como treinador ou não só como torcedor a necessidade da gente pensar como espectador como o torcedor ou como o analista dentro de um processo que vai ajudar ou atrapalhar o time em uma caminhada eu quero falar com vocês e trazer à memória o Bavi da sétima rodada do campeonato baiano que é um Bavi que não trouxe nada de bom ao Bahia além da derrota mas ao Bahia perder ou vencer aquele clássico da sétima rodada não lhe apeteceria em nada talvez hoje estivesse com a vantagem garantida para fazer a final em casa talvez tivesse uma tranquilidade maior para mandar até um time mais misto para hoje para a GQ talvez tivesse uma tranquilidade e deixar aquilo que não tem para depois vamos lembrar e pensar de maneira assertiva o Bahia é líder e muito líder da Copa do Nordeste o Vitória está muito complicado e o Bahia tem uma sequência de dois jogos em casa o Vitória e o Maranhão onde para o Bahia o clássico é importante pelo valor histórico e pelo valor que nós torcedores damos ao clássico mas se a gente olhar friamente para a tábua de classificação o clássico mexe pouco com a nossa vida muito pouco de novo fazendo um exercício frio se o Bahia ganha o clássico vai a 15 pontos classifica-se matematicamente deixa a sua situação extremamente complexa e confortável no grupo faz com que o Vitória se complique no outro grupo mas para além disso garante ao Bahia uma posição de vantagem aos seus rivais do Nordeste para um futuro próximo o clássico vale mais para o Vitória muito mal na competição em um grupo embolado em que uma vitória faz o Vitória chegar em primeiro em uma derrota faz o Vitória sair do G4 e a agonia se instala do lado rubro negro da força lembrando o Vitória vai jogar esse Bavi como se fosse a final da sua vida e como se esse jogo valesse a vida para o próprio Esporte Clube Vitória mas João o Vitória o Bahia precisa ganhar o Vitória eu acredito que enquanto torcedor você está correto o Bahia precisa ganhar o Vitória o Bahia enquanto torcedor precisa olhar ao rubro negro e dizer Vitória eu esperei muito por esse dia a torcida está fazendo festa está organizando um mosaico está arrecadando fundo para poder fazer uma festa bacana vai lotar a Fonte Nova mesmo numa quarta noite mas vai fazer uma festa que o Brasil inteiro vai parar para ver e o time vai ter que chegar e corresponder dentro do campeonato o Vitória joga dois jogos fora de casa o Bahia na quarta e o Fortaleza no domingo ou seja o Vitória está em maus lençóis e novamente eu afirmo a vocês ao Vitória é necessário muito mais vencer o clássico para fazer tudo da melhor maneira do que ao Bahia que está tranquilo favorável para poder pegar o Vitória dentro dos seus domínios e fazer valer a força de ser o Bahia o clássico vale mais para o torcedor por conta das configurações que a tabela indica ao Esporte Clube Bahia e essa é uma verdade que você não vai ouvir em qualquer lugar e que isso pode gerar para aqueles que já não gostam um ranço ainda maior e para os sensatos uma maneira de reflexão um pouco mais assertiva do que olhar apenas com a paixão e com o desejo de comer galinácio de qualquer modo de preparo na próxima quarta-feira claro enquanto torcedor eu quero vencer sempre claro enquanto torcedor eu não quero ser derrotado pelo Esporte Clube Vitória para além de qualquer coisa é um jogo que vale para nós a nossa honra e o nosso nome e a força de sermos que realmente somos e como vamos nos impor com relação a isso dentro de um cenário local regional para o nosso rival local e também dentro do Nordeste porque a gente vai dizer ao Nordeste ó aqui quem manda sou eu e vai deixar o Vitória cabreiro para a final do Baiano eu não quero que o Bahia entre de salto alto porque para o Vitória vai ser uma guerra e sempre será tal qual quando eles estavam com o time mais forte para nós era uma guerra e sempre houve para nós agora que somos os teoricamente e na prática também o time mais técnico o time mais mais arrumado mais bonitinho vai ser uma guerra e não vai deixar de ser o Bahia precisa olhar para o Vitória olhar para o Vitória e não titubear e não deixar o Vitória tranquilo dentro da Arena Fonte Nova tem que vencer o Vitória ultrapassá-lo no jogo e dar ao Vitória o respeito que o Vitória merece ah mas eu sou torcedor do Bahia o Vitória merece é Diaga beleza tranquilo mas dentro de campo eu só demonstro respeito quando eu ganho e ganho bem do meu adversário então um recado se tiver alguém do Bahia que porventura caiu aqui nessa live ou vendo esse corte ao meio dia e estiver vendo isso o Bahia tem que ganhar do Vitória para mostrar respeito ao Vitória e mostrar respeito a sua torcida e mostrar respeito a história do clássico e mostrar respeito a tudo o que diz respeito a esse jogo que é importantíssimo que para nós é a nossa final de campeonato diferente de qualquer coisa o Bahia precisa vencer o Vitória diferente de qualquer coisa o Bahia precisa ultrapassar o Vitória e fazer não só um jogo assertivo mas fazer um jogo de superioridade tática técnica e o mais importante é superioridade de gols porque senão a gente vai ser motivo de conversinha fiada o tempo todo e eu não estou aqui pronto para isso na verdade é do futebol se perder paciência a gente vai ter que suportar essa questão do torcedor rubro negro está falando um monte a respeito dos resultados do clássico e dizer como eu ouvi a gente estava no nosso pior momento e vocês não conseguiram ganhar da gente e eu digo rapaz a questão não é pior momento a questão é como vocês encaram o jogo e como nós encaramos o jogo então a gente precisa encarar o Vitória de uma maneira de sobremaneira para que o Vitória perca e que o Bahia vence que a torcida do Bahia seja exaltada nesse processo e que o time do Bahia seja exaltado que esse projeto seja exaltado porque é um projeto vencedor e eu não tenho sombra de nenhuma de dúvidas a respeito disso mas é preciso demonstrar em resultados que essas coisas podem fazer valia da melhor maneira entenderam? Biscoitos